Ney Lopes chegando no pedaço nessa quarta-feira linda, maravilhosa, quarta-feira cheia de atrações. Vamos lá, Pedro. O Pedro agora me filmando assim, me filma de frente. É, o Pedro tá nas bastidores aí. Esse menino, Felipe Matheus, ali é uma história legal, né? O cara tava na Série C, subiu com a Série C e na A e... Olha, ali corre o Sangue Carvoeiro, muito bom, Felipe Matheus. E no mais tudo bem, João? Tudo certo, quero te ouvir, quero saber o que tem por aí. Vamos lá. Quarta-feira, 16 de outubro, mais um dia de... Aqui na ND, de uma quarta de primavera e que pelo calendário de datas comemorativas, hoje é celebrado o Dia Mundial da Alimentação. Outro evento que deve reunir boa parte das altas rodas sociais de Criciúma e região é a abertura da exposição das requintadas e luxuosas mesas decoradas. Uma promoção da colunista Zuleide Herman, temperada, é lógico, com atrações culturais e musicais. A mostra rola até sexta-feira no Nações Shopping. E a quarta-feira chega também recheada de eventos. Um deles é hoje à noite, no centro de eventos José e Jair Conte, uma abertura de mais uma edição da Feira da Casa Pronta. E nós estaremos lá com o nosso stand esperando por vocês. Grêmio Fronteira de Araranguá voltou a reunir as altas rodas da área social do vale mais poderoso do sul em torno de um casamento luxuoso requintado de Luísa e Giuseppe. Verdadeiro show de mulheres chiques, produzidas, elegantes, reunidas nas cenas em torno da noiva. Quem nos recebeu hoje pela manhã para um café com mistura na empresa da família na Vila São Jorge foi a empresária Sandra Salvaro. Na cena, Willian Bonassa, Ney, Padre Chico e Marquinhos, Sandra, Nivaldo e Juan. Oalo Café. Magistrados do Fórum de Criciúma escolheram o espaço VIP do Varandas para brindar de forma discreta mais um encontro festivo da turma que dito a lei na cidade. Entre eles, a juíza Débora Zanini. E não foi das mais fracas, não, a festa de um aninho, dois gêmeos Pedro e José Manique, filhos da Aninha Estopassoli e do Caco Manique e netos do Carninhos da Locativa. A festa rolou no mango e reuniu a fina flor da ala mais jovem de Criciúma, amigos do casal. E a festa continua. E aquela garotada, a maioria bem aposentados, outros além de aposentados e da vida boa, com conta bancária recheada, voltaram ontem, em plena terça-feira, brindaram amizade em torno de um almoço numa bituba do rincão. Em celebração, há mais uma vitória nessas eleições de um dos presentes. E para encerrar, mais um casal cristiumense. A Bila e o Guto acabou sem querer dando de cara com o Papa no Vaticano. Lógico que não foi no meio do aglomerado ganhar um ingresso para chegar perto do Papa. Eu realmente não sabia que tinha ingresso para isso, mas tem. Veja. Hoje, quando a gente acordou, a gente estava com a intenção de conhecer a Basílica de São Pedro. A gente chegou, saiu do hotel e a menina que nos atende falou assim, ó, vocês já têm aqui o ingresso? Ingressos? E ela deu dois ingressos, mas a gente não sabia nada do que estava acontecendo. E a gente chegou na rua e vi uma movimentação muito grande. E quando a gente se deu conta, a gente estava onde, Guto? Na missa do Papa. Na missa do Papa. Tinha muita criança, tem muitos jovens aqui. E para encerrar, dá uma olhadinha no que aconteceu. Então, nessa manhã de hoje. Tem uma mega caixa lá. Dá mais um. Vai. Dá, por aí. Por aí. Por aí. O Guto deve ter gritado. Ô, Francisco. Ô, Francisco. No mínimo, né? São Lourenço del Magro, na Argentina, que é o time do Papa, né? Pegaram o ingresso, pegaram o ingresso para ver o Papa de perto. Ah, daqui a pouco o cara dá o ingresso. Para quê que é? Eu vou ver o Papa de perto aqui, né? Coisa... Não, isso é um brincadeiro. Valeu, Guto e Bira são um casal fantástico. A gente volta amanhã. Valeu, então. Show de bola.